Juntos ao Máxima Somos graças ao gueto No gueto há retratos em vez do quadro Apesar dos apesar eu amo a minha street E não tem compresses raras que só falam shit Posado no gueto com meus digas não duvido I love my street I love my street I love my street Nigga I love my street I love my hood I love my hood I love my hood Nigga I love my street I love my hood Nigga I love my street E não me desci pita Jesus quase o vora Ele tenta boycottar enquanto um gajo está ora Antes um gajo não era ouvido Mas agora um gajo ouvido Number one of the street men I love my hood Cacato eu simpo filho Bita tanque eu progresso Chilamos na vila flore Amanhã todo é regresso No zombo ou no paluxo Meu gueto me cuia boi Mengo sem água ou luz Meu pipo tamo a viver A vida não tá fácil Meu mano o gueto é assim Rodeado de pouca vez O demais de é cain No gueto tem retrato Meu mano eu venho de quadro Os niggas que vem da city Pensam que tem bardeado Eu amo o meu gueto E menos até no coração O irrevia morrado Não é por sermos do gueto Rap 15, junção máxima Orgulho desse gueto Orgulho desse gueto Apesar dos afesar Eu amo a minha street E não ligo pra esses heras Que só falam chic Posado no gueto Com meus niggas Não duvidam I love my street I love my street Nigga, I love my street I love my hood I love my hood Nigga, I love my school Orgulho Nigga, I love my street Latvia é Don Quisi Poca gente bombando Amo as pessoas da street Do gueto onde venho Amo as festas do que palestra Mas não é com isso A gente anda desatualizando Representa o cacate Bita, tango e cinco fio Brila flor na beca Bita, sul, like e frio Muitos pensam que o ir do gueto Não tem visão Digo de boca cheia Contrário a vossa opinião Agua e energia é niente Mas aqui ninguém anda sujo Todo mundo é fodido Ninguém quer o selão buchão Somos pobres Saiba, nossa pobreza Nos enriquece de Humildade, amor, respeito Juízo e muito mais Dificuldade não nos trava Estamos acostumados Haja chuva ou sopa Sempre serei de cá Mesmo sem beber no gueto Nós estamos lá Razão pela qual eu digo Fuck, I love my street Nigga Apesar dos apesar Eu amo a minha street E não ligo pra esses raras Que só falam shit Posado no gueto Como os digas Não duvido I love my street I love my street I love my street Nigga, I love my street I love my hood I love my hood I love my hood Nigga, I love my street I love my hood Nigga, I love my street Yeah Há muita gente que faz sucesso no gueto man Então A bondade cultiva-se em qualquer city FG 14 elementos Black Dream Imaculados na VEC Haha Atenção do gueto man Nós somos a prova do c No gueto Há retratos em vez do quadro Guarda bem no teu sistema cognitivo FG G hi hy Um cheiro marx Tch o Tchau, tchau